Eu sou o Edu aqui da X-Racer. Não sei se você sabe, mas esses vídeos aqui dão um trabalho gigantesco pra fazer. Então se você puder me ajudar, deixando um likezinho, um comentáriozinho ou até largando uma inscrição, eu vou ficar muito agradecido. Um bom vídeo pra você e um abraço. Então pessoal, hoje, ontem, eu fui lá no hospital, né? Vocês viram aí? Com a boca, ô tanta porra! Eu tava meio ruim. Meio ruim assim, né? Eu tava com uma dor de cabeça forte, garganta, deu febre. E eu fui lá no hospital. Olha isso. Ai, caramba! Ai, caramba! É isso aí, Caio. Dormiu, né? A moto tava com... Tava com um soco. Caio. Sete meses. Igual ao tanto ondoladíssimo CR7. Que porra é essa, mano? Fotinho pra capa. Sete meses, porra! Vambora, carolho! Bum! Deixa eu pegar... A cachoeira aqui, né? A final caiu por causa dela. Deixa eu levantar ela. Que perda é essa, mano? Pior que tá do lado contrário do pezinho. Coloca pra tocar na live, o Lerbo. Então, galera, ó... A cachoeira! Muito bom! Vamos lá, né? Vamos continuar. E... Entrou reserva. Vamos mandar essa com a X-Race, pessoal. Só pode ser aqui em Minas mesmo. O cara tá levando uma bis, né? Olha! De Astra. Em cima do Astra. E ainda com a mãozinha pra fora, hein? Vê, pessoal? Tá levando uma bis em cima do carro? Caralho! Isso pode? Pode isso, Jardim? Vai buscar longe, né? Tem falta, eu vou buscar lá na Amazônia. Eu vou de Astra. Por nada. Tá porra, maluco! Pulou, não foi? Então! Que porra é essa? É um tattoo! Pior que eu também não sei qual barulho que o tattoo faz, não. Ah, velho. Tá suma, né? O que é aquilo? Uma pipoca grátis? Vamos lá pegar uma pipoquinha grátis. Fala duvida. Isso é carente mesmo. Uma pipoca grátis. Logo a polícia ali. Mas não pode fazer isso não, pode? Pode não. Ó, ótica de Ness. Ó, ótica de Ness. Beleza. Avaliação hoje aí? É o que? É óculos? É, ó, clínica odontológica. Ah! E aí, pô, fazer a avaliação ali, esse compromisso ali. É que eu tô na correria agora, mano. Eu ia querer uma pipoquinha mesmo. Eu volto, eu volto. Mentira. Tá gravado aí, né? Tô, tô gravando. Tô, tô gravando. Quer fazer uma divulgação aí? Ó, tem que estar. Ai, que vac... É, tudo bem. No canal do X-Race, eu até entendo. Tomara que o cara não tirou no canal dele, porra. Pra divulgar aqui, tem que dar uma pipoquinha também. Tem que dar uma pipoquinha, porra. Pro Edu, carolho. Porra, não é longe. Hã? Eu volto, eu volto. Mentira. Tá gravado aí, né? Tô, tô gravando. Pra divulgar aqui também no canal do Ratão, tem que pagar duzentão. Mano, quer fazer uma divulgação aí? Ó, tem que estar. Muito bom, mano. Muito bom, muito bom. Dez mil pessoas tá vendo, hein? Você é médico, 69 e meia. Beleza, já era. Fechado. Deixa eu guardar a pipoca aqui. Valeu, meu, 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 meu. Valeu, tia. Valeu, tio. Onde é que achou? Eu vou entregar aqui, ó. Valeu, tio. Onde é que achou? Ô, chefe. Ó, panfleto. Valeu, hein? Do nada, ué. Caralho, mano. Fiz a divulgação. Entreguei o panfleto pro cara. Já é, ganha uma pipoquinha aqui. Não tô com o capacete aberto, senão eu já comia, já. Olha lá. Olha só. Olha que legal. Olha lá. Olha aí, pessoal. Olha aí, ó lá. Parabéns, hein, sete. Fumiu dólar, hein? Eita, porra. Então, pode isso. Pode isso. Filme aí, tá gravado. Essa vai pra internet. Caralho, mano. Mas meteu broncão mesmo. Os caras tão aí pra dar um exemplo no trânsito e faz uma cagada dessa daí, mano. Ô, tá de sacanagem, caramba? Ô. Tá louco, porra? Ah, não, mano. Não é possível. Na sequência, rapaziada. Quase que eu tomo um banho. Eu volto lá com o saco de bosta e jogo dentro daquela birosca ali. Uau, um saquinho fininho. Chamo X Racing. Mano, por que que tá andando devagarzinho? Aê, parabéns, porra. Meu Deus do céu. Caraca. Esfolha uma porrada. Esse daí só pra fazer a cor. Abre bem, abre bem. Abre muito. Uau. Fala, bitch. Fala, bitch. Fala, Jeff. Cheguei agora e queria saber o que aconteceu aquele dia lá com as musiquinhas de terror e o Stitch Boots. O Stitch Boots é o final do mês. Musiquinha de terror é perralhada. Já falei no mês das lábias, já arrombadinho. Porra, lambiu bonito o HB20, mano. Caralho, mano. Nossa, que dor no coração do cara, velho. Sabe o que que é foda? Por exemplo. Vou te dar o papo agora. O cinturão desse. Deve ter um segurinho. Segurinho maneiro. Vamos contar que tem seguro. Seguro pra terceiro. Normalmente o carro popular é 30 pau. Brother, se bate no meu carro e dá essa lambida. 30 pau é só o farol, mano. É sério, mano. Eu começo a chorar, cara. Dá pro 10, velho. Meu Deus do céu. Caraca, mano. Sozinho. Perdeu. Aí, humilde, pô. Mota no mato. Salto, humilde. Depois de muitos meses sem PC, consegui voltar pra ali. Dá esse pra aí. Aí, humilde. Obrigado, mano. Caralho, você é louco, mano. Caralho, eu preciso bater no te ajudar no sinal. Porra. Mano, final vermelho. Tamanho do semáforo aí. Caralho, caralho. Tá bobo, gente, filha, né? Tá fofinha, né? Não, para aí. Vamos ver se eu vou te dar alguma coisa, mano. Não, para aí, pô. Para aí. Você é louco? Caralho, cara. Caralho, cara. Caralho, cara. Caralho, cara. Ó, escatou no pneu, só, mano. Caralho, pneuzinho, pô. Mano, de verdade, mano. Desculpa, mano. O bagulho tinha dado verde pra cá, tá ligado? Eu pensei que era pra ter entrado aqui, mano. Não, mano. Faz isso não. Você é louco, velho. Desculpa. O erro foi meu mesmo, velho. Caralho, meu Deus. Caralho, alguma coisa aí, mano. A sorte que não catou no pé da mina, mano. Catou bem nos escapamentos. Catando perna dela. Ela tinha quebrado a perna dela, mano. Não, suave. Tá tranquilo, mano? Não, tá suave. Só o susto, mano. Tá mesmo, mano. Toma cuidado aí, irmão. Você tá bem, mano? Eu sou, mano. Tá bem? Tá muito boa. Tá muito boa. Pessoal de engenheiro Marcilá, que são matando. Ai, mano, não sai de casa. Caralho, aquela chapuletada. É isso. Se eu não changei, é da prefeitura a previsão é de uma madrugada de 6 graus. Se eu não changei, é da prefeitura a previsão é de uma madrugada de 6 graus. Ué, véi! Ué! Caralho, maluco! Ana, молодcee! isso ai não pode não ai 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 vai lá batman vai lá justiceiro porra vai ficar só filmando o maluco tava atrapado não tava não o maluco até maquinado não tá não como eu toco agora vim como eu toco parece a zoca fica igual a mulher tá defendendo o cara ele é de bandido eu to la na teta que tudo suja de bandido eita caralho o carretei tá Tá embalasada essa carreira aí. Não pode, velho. Não pode. Ó, perigoso. Passa tudo, não pode. Não pode. Uma curva ainda, ó. Cara, é doido. Eita, eita, ó. É a merda. É a merda aí. Estourou um pneu. Não, ele freou o de trás. Fala, mozinho. Eu quero. É o Darkin? Mas o Darkin tá bom, velho. Deu lentíssimo. Fechou, velho. Sabe o que vai fazendo isso, hein? Trampou? Trampou. Muito? Nada. Tá. Metade. Vamos ver se dá certo, né? É. Acho que vai dar certo, né? É. Acho que vai dar certo. Acho que eu não vou morrer meu celular no chão. Só não pode cair. Igual ontem. Caralho, mano. Presta atenção. Caralho, veio como? Me deu, mané. Mas o chinelo sai, meu amigo. O bagulho foi feio. Presta atenção, velho. Ih, tá chorando. Tá chorando. Caralho. Foi mal. Relaxa, mano. Só não chora. Só não chora. Levanta. Para não, caralho. Não, mano. Não ri, caralho. Não ri, não. Não, mano. Não ri, caralho. Não ri, caralho. Olha o quid, olha o quid, olha o quid de papel. Caralho, irmão. Fogado, hein, velho. Sozinho. Sozinho. Sozinho nada. O cara parou do nada, velho. Eu acho que o motoqueiro não tem uma frenagem muito boa, que nem carro. Eu não sei, eu nunca pilotei motos. Humilde. Todo mundo resolveu sair da porra do carro. Aí, deixa eu não ouvir o carro. Vai embora, foda-se. Um motorista de aplicativo é chamado para fazer uma entrega... Foda-se. Brasil, caralho. ...prega de medicamentos a 15 quilômetros de distância. Ele coleta uma sacola plástica, mas estranha, pois o formato do conteúdo não se parece com caixas de remédio. Aqui, ó. Coisa de... Sim. Eita, aí sim, hein. Tá ficando aí, ó. Após gravar este vídeo, ele entrou em contato com o indivíduo e disse, não sou entregador de maconheiro. Logo depois, o indivíduo cancelou a corrida. Em seguida, o motorista se dirigiu até uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Então, ele retorna à casa do indivíduo para receber o dinheiro da sua corrida. Cara, Uber e Flash é para fazer entrega. O manda fazer entrega para droga. Cara, mas eu... É, porém, eu não sabia disso. Não. Eu não estou acreditando nisso. Essa boca... Ai, meu Deus do céu. Ai, mano. Pague essa porra, mano. É pra droga. É. Não. Ô, convenha... Alguém reescorregou o Prime. Boa noite, ratão. Tudo bem? Mais um mês aí, tamo junto. Tá badal, gente. Tá badal. Brasil, Brasil, tá... Tá badal. Já era, mano. Eu não tenho mais esperança com porra nenhuma, não. Mano, eu não tenho mais nada. Eu sei lá. Se alguém me chamar para morar nas Filipinas, eu acho que eu vou. Não, tá sinistro aqui, mano. Não tem como mais, não tem como. Se não pode mandar de Uber, pode de taxi ou lojir? Pode, mano. Tá. Tá. Tu sabe que horas tu pediu, né? Tu lembra o horário? Hum... Posso ver. Pegou o trem? 2 horas da tarde, 1h50. Tá. E já vejo que... 40, não. 40, não. 40, não. 40, não. Multiplica por 2,5. Tá. É... 80... Não, 2,6, não. Plaga o inteiro. Multiplica por 3. Poxa, está estorquindo o cara? Tá. 44, não é estorquindo por 3, né? Se eu sou mancunheiro, eu mandei ele tomar no cu. Ela vai tomar no cu, mano. 7,30. 7,30. Posso fazer o tempo? Posso fazer o tempo. É o meu mais comprovante, porque eu estou saindo o celular para verificar. É... Nunca mais faça isso, tranquilo? Sim, sim. Porque você sabe que motorista aplicativo tem os grupos, sabe? É, isso que eu falei. Próxima vez que eu relatar, eu vou falar que teve rendício. Sim, sim. A sua droga já foi descartada. Sim. Então, se você pensar que é até a sua casa, que eu quero consumir essa droga, eu não pense isso. Não, não. Já foi descartada. Mas você nunca mais faça isso, tranquilo? Pode deixar. Senão... Você sabe. Tá bom? Não, não. Não, beleza. Beleza. De modo que eu... Valeu. Foi um erro jovem. Foi um erro... Papai, não é só não? O cara já perdeu a droga e teve eu mandava toma no cu 130 preju da peste. Beleza. De modo que eu... Valeu. Apoio. Apoio. Zeríssimo Chegou em casa Ele desligou a mão O meu de porra Chegou Barroana